Fala pessoal a quem falar é o André Games e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal na verdade o primeiro vídeo que vai começar sendo uma série aqui no canal o primeiro episódio de mundo de André beleza então se vocês querem a parte 2 se inscreve no canal vai para ajudar e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo deixe seu like a meta 15 mil likes então vamos lá para esse jogo maroto que eu sei que vai ser bem legal bora deixa eu só trocar minha câmera vamos lá oxi nasci do lado maravilha vou ter que me matar eu vou ter que me matar velho na verdade nem foi ali que eu nasci eu tava eu tava eu nasci aqui saí correndo que nem um retardado e achei a gente tava ali na frente vamos lá então comecei no bando em comecei no bando oi vaquinha nossa velho vamos pegar essa madeira coletando madeira para quem não sabe essa aqui é 1.12 aqui acabaram de lançar para pc é 1.14 e para celular é 1.12 caramba vai quebrou boa vamos lá vamos lá e pessoal se vocês querem participar de lives minhas baixe o aplicativo onact arcs eu vou transmitir ao vivo você vai poder jogar comigo vai poder entrar na minha live e jogar comigo então fique ligados que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso beleza tá aqui eu já quebrei ali eu vou pegar mais madeira será que tá bom vou pegar só mais algumas aqui vai que acaba tá pega já se passaram 2 minutos do vídeo eu já tô aqui coletando madeira ainda vamos lá eita bomba espera aí beleza agora a gente já pode começar a fazer nossas coisas vamos lá vamos lá vamos lá um pack de madeira véi como assim mano beleza aqui a gente põe craft tables vamos lá vou pegar um balão vamos pegar uma espada um machado e uma picareta e uma pá talvez um roubo porque eu posso fazer uma plantação por enquanto é isso beleza Nossa, velho, mentira que não vai ter pedra, ah tá, eu ia achar que não ia ter pedra, Qual foi dessa, mano? Lembrando que se vocês gostarem desse primeiro episódio, eu posso trazer mais de Mundo de André, Nossa querida série, então, explode o seu like aí, espero ver todo mundo dando apoio aqui no canal, Por favor, dê o seu apoio, isso é muito bom pra mim continuar trazendo vídeos, vídeos para vocês, entendeu? Então, deixe seu like e se inscreva no canal, tá, vamos acelerar com isso aqui, E eu vou atrás de comida, tá, achei uma vaca e uma ovelha, tem um porco ali, uma jovaca, beleza? Já vou pegar essa ovelha só pra mim ter minha primeira lã, eu não vou botar com o chique, né? E também, eu vou fazer um vídeo aqui explorando a 1.12, né, pra falar sobre a nova versão do Minecraft, entendeu? Então, eu vou explorar com vocês isso, tá, não se preocupem, eu vou explorar mesmo, tá, já tem uma coisa aqui, Eu acho que eu tô pensando em ir pra aquela ravina ali, eu vou ali pra ravina, pegar um pouco de carvão, Mas eu não vou explorar ela, só vou pegar um pouco de carvão pra mim conseguir esquentar minhas coisas, Talvez eu peguei alguns ferros, não sei. Hum, tem carvão lá do outro lado, tá, vamos atravessar, porque eu não sou trouxa de pular e pular é pra lá, né, então vamos lá. E pessoal, como posso dizer, se vocês têm canal, querem investir no seu canal e querem, hum, cair, E querem que eu apareça, é só você baixar um omelete, um omelete, um omelete, arqueza, eu falo omelete, não sei porquê, Pra você conseguir fazer uma live, é, e também eu poder entrar na sua live. Então, se vocês querem isso, baixem o aplicativo, o nome vai tá na descrição, pra você não ter que ficar voltando o vídeo, Ir lá pra pesquisar, beleza, então vamos lá. Pega esse carvão aqui, eita, tá lagando, fica uma beleza aqui. Vou arrumar esse lag, não se preocupem. Quebra, quebra de novo, quebra de novo, e tem um ali no fundo que eu não vou pegar. Eu tô com três ferros, certo? Certo. Eu tô, eu tô com medo de pular daqui. Eu tô pensando em me matar pra eu não subir ali em cima de novo. Já tá enoitecendo, que budegas. Tá, a gente vai explorar essa, como pode dizer, Essa ravina no próximo episódio. Ah, nem, eu vou ter que voltar lá. Onde eu tava? Vou aproveitar pra pegar essa vasca aqui. Vem cá, vaca. Vaca, eu preciso de você. Eita. Ai, ai, ó, olha, olha, mano, sai, 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 afogado. Não pega, véi. Me invadindo. Tá. A gente vai ter que ficar acordada a noite toda, porque simplesmente eu não tenho lá suficiente pra fazer uma cama. Putz, esquila. Tem baby zoom ali. Ah, me viu. Vem cá, beca. Ai. Não. Para. Vai, lagu. Morri. Falei. Baby zoom não dá muito dano, véi. Como é que eu vou matar ele? Como é que eu vou matar ele? Eu vou matar. Querendo ou não, eu vou matar esse baby zoom. Bora pro site. Bora pro site. Bora pro fight. Toma, jumbi. Toma. Ele tira dois corações, dois corações e meio de do... E aí, eu vou bater de machado, meu. Cadê o baby zoom, safado? Foi lá pra lá. Bora, baby zoom. Vem pro fight. Vai, tchau. Vem, zezezezum. Eu faço. Toma. Ele tira dois corações, dois corações e meio de do... Eita, com a mardura. Ah, morri. Of, véi. Aninho, aninho. Moça. Vem, vem pro fight. Vem pro fight. Eu venho pro site. Ai. Me causou fome. Vocês vão vir? Pode vir, irmão. Mano, eu vou... Eu vou... Eu tô no bando, né? Nesse vídeo, hein? Eu tô no bando mesmo. Não vou no bando. É afogado também, querendo me matar. Vem cá, afogado. Pobrinho. É vindo. Então toma. 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 Morreu. Morreu todo mundo pra parar de soltar. Meu Deus, véi. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapidinho. Como é, craft table aqui. Onde é que é mesmo? Não, 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 não. Como é que faz a fogueira? A fogueira... Ah, tá. Precisa de madeira bruta. Peraí que eu vou buscar, então. Ah, tá. Achei que eu não tinha pegado. Pegar daquela arvorelinha. Vamo lá, vamo lá. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, nem. Lá vem. Fogueira. Quer vir pro fight? Tomou, mulher. Aqui é onde é games pvp. Ah, não. Lá vem o baby zumbi, véi. Fogueira. Fogueira. Põe a fogueira aqui, ó. Pronto. Agora eu posso fritar mais carne. Porque a fogueira, querendo ou não, é melhor pra fritar a carne do que pra ficar de enfeite mesmo. Porque a fogueira... Ai, ei. Também é o da dona. Porque se for esquentar a carne de uma fornalha, vai ser pior. Então, essa série vai ser sem mods. Sem mods pra não ter nada. E também, é... A fornalha serve pra esquentar minério também. Então, se você tiver esquentando minério, ela vai poder esquentar sua carne. Beleza? Então, eu prefiro... A textura da carne de boi ficou bem melhor nessa atualização. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô esperando só. Saiu. Não, vou. E põe logo isso. Olha, ficou lindinho. Deixa eu ver. Vamos lá. Vai. Aê, foi. Olha, Deus. Mas, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, eu não posso fazer nada. Então, valeu. Falou. E fui. Bye, bye. E aí, eu não gostei. E aí.